As desigualdades continuam a cair no Brasil. Os resultados foram confirmados após o IBGE rever os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2013. De 2011 a 2013, a renda familiar teve crescimento real médio de 4,2% por ano, sendo que entre os 40% mais pobres, o aumento foi maior, de 5,2% ao ano. Na educação, a queda na taxa de analfabetismo, que com a correção foi de 8,7% para 8,5% e não 8,3%, continua apresentando tendência de redução. O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou que no setor, os novos dados demonstram uma trajetória de melhoria geral nos indicadores. Esse é um esforço que o país fez, a partir de políticas importantes, o governo federal apoiando os estados e municípios, e nós conseguimos chegar a esse ponto, o que demonstra a efetividade das ações todas que vão ser desenvolvidas. A desigualdade de renda no país também caiu, conforme a revisão dos dados da PNAD. O índice de Gini, que mede a desigualdade, estava em 0,496 em 2012, taxa que caiu para 0,495 em 2013. Quanto mais próximo de zero, o indicador representa menor desigualdade em um país. A ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destacou que os dados mostram que a inclusão social continua acontecendo no país. A renda cresce para todos os brasileiros, a renda, o salário real cresceu, isso é um dado importante, quer dizer, um mundo em crise, e o Brasil continua mantendo o crescimento da renda por dois anos consecutivos, esse é um dado estratégico importante. A qualidade do trabalho melhorou, nós temos trabalhadores formalizados, nós temos trabalhadores com maior escolaridade, e o Brasil continua tendo uma tendência de queda, da desigualdade. O governo também anunciou que medidas foram tomadas para apurar o caso da revisão dos dados da pesquisa. O governo federal vai criar uma comissão com especialistas independentes para avaliar a consistência dos dados apresentados na PNAD 2013. Além disso, também será criada uma comissão interna de sindicância, composta por vários órgãos do Poder Executivo, para apurar as razões que levaram à revisão dos dados. Essa comissão será formada pelo Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Justiça e da CGU.